E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia Diário de Bordo, bom dia aos novos inscritos, bom dia ao pessoal que chegou agora no canal aí, pois é gente, pra esse vídeo que eu vou fazer mais depois novo aí, pra quem não sabe aí galera, os novatos aí, esse vídeo, eu até então trabalhava com caminhoneiro, carreteiro no Brasil e depois eu vim pra Suíça e tô fazendo a transição de documentação aqui pra futuramente trabalhar com caminhão aqui na Suíça, então dá uma olhada nos vídeos antigos, vocês vão ver vários vídeos aí, vídeo ensinando, instrucional, vídeo brincando, conhecendo amigos, conhecendo lugares, viajando por muitos lugares do Brasil, passei perrengue, passei apuro, dei risada, brinquei, conheci muita gente que é, pra mim é a essência dos vídeos, são essas amizades que eu fiz, todos os meus amigos, eu fico muito sentido de não poder citar um a um, porque são vários, o Cleiton Brito né, que fez um vídeozinho mostrando lá a família dele pra mim, isso é legal, eu gosto de ver, o pessoal manda pra mim, o vídeo da família, de onde mora, é muito legal, outros amigos às vezes fazem vídeo dos seus caminhão, manda pra mim, manda pra mim, eu publico aí no Facebook, no Youtube, eu gosto, eu acho legal, obrigado, então, obrigado, já falei, então, é, então tem muitos amigos aí que fazem, é, vídeo, não tem assim tanto, tanta repercussão, e mandam pra mim, às vezes eu pego vídeo de um, de outro, que nem os vídeos do Nilson, lá de Brasília, ele gosta de fazer os vídeozinho lá, mas ele não tem tanta popularidade, aí ele manda pra mim, eu posto, tem até uma playlist ali, é vídeo de amigos, entendeu? Então, essa, essa essência de fazer amizade, de ter um carinho das pessoas, que ajudam, que divulgam, que se inscreve no canal, mandam mensagem, eu infelizmente, gente, eu não posso divulgar meu WhatsApp, porque são muitas pessoas, é, eu uso meu WhatsApp praticamente só com a família, com alguns amigos próximos, porque senão não durmo, né, não durmo e fica muita gente mandando mensagem, é, muita gente mandando porcaria também, e, então, o WhatsApp meu, ele é muito restrito, você é mais novo, você tem o, dá o teu WhatsApp pra, praticamente, deixa eu ver aí, são, quase 100 mil pessoas, contando o Youtube, aí, o áudio, velho, show, um, dois, escapamento duplo, ó, gente, isso aí é vidro, hein, se eu não me engano, isso aí é vidro, ou acrílico bem grosso, quando eu não sei se fosse do Brasil, hein, essas paredes aí, ó, abafadores de sol, não tinha um inteiro, né, infelizmente, então, gente, é, não só no Brasil, né, em outros países aí também tem muito vandalismo, agora, então, esse valor, essa essência de conhecer amigos, fazer amizade, foi o que deu origem a esses vídeos, no momento, agora, é, não tô trabalhando com caminhão, então, tamo caminhando pra isso, tô fazendo todos os procedimentos, como todo mundo sabe que você mudar de um país pro outro, não é que nem você mudar de um estado pro outro, tem muita, muita coisa pra se resolver antes de você poder se estabelecer e começar um serviço, porque você precisa ter condições, primeiro, é, de se manter no outro país, e depois você conseguir através da documentação, e outra coisa, você ir pro outro país é uma coisa, e você querer ficar no outro lugar, é outra coisa também, tem esse detalhe, às vezes você vem com toda aquela empolgação, daqui quatro meses você não quer mais nem saber do lugar, tem que se acostumar, é muito difícil, sua vida muda muito, é radicalmente mudada, então, tem esses detalhes também, mas voltando ao princípio da conversa, essa essência desses vídeos, que eu fiz, que fazia, que continuo fazendo, é, é amizade, é interação, pra mim é uma terapia, eu gosto muito disso, é, é como muitos, eu já falei em vídeos anteriores, tem gente que gosta de jogo, tem gente que gosta de, de baralho, outros gostam de, de, várias outras situações, então, eu gosto de fazer vídeo, gosto de fazer vídeo, contribuir, mostrar pra vocês um pouco da história, de cada lugar, as paisagens, isso é tão bom, quando alguém faz isso pra gente, mostra alguma coisa que, a gente não conhece, e quem tem interesse, vai entrar e vai buscar, e, vai sair o carrinho de Samu, esse aparelhinho ali, tipo o Samu, né, um resgate, pelo menos tem um símbolo lá, né, aquele símbolo daquela cobra enrolada, num, num, num bastão ali, sei lá, um trinco, é resgate, então, esse, desse vídeo é isso, eu vou mostrar um pouco, agora, no momento, a gente tá, eu sempre falo a gente, porque eu sempre me, me refiro ao plural, é, contando sempre pra vocês, eu falo a gente, porque vocês estão, sempre acompanhando, os vídeos, então, coloco vocês como, junto, agora, no momento, eu tô fazendo essa transição, correndo atrás das coisas, e logo, logo, tamo, é, vamos ver se conseguimos aí, fazer uma rodagem de caminhão, nas estradas da Europa aí, mas tem paciência, tô tranquilo, tô, bem estabelecido, tenho, faço alguns serviços por aqui, alguns bicos, já ganhei meus, meus trocados aí, então, não tem, não tem apuro, não, que, honesto e trabalhador, eu sempre fui, então, eu corro atrás do prejuízo mesmo, pô, pra cá, leva o pessoal, às vezes, ali, os amigos no escritório, puxo outra coisa pra cá, leva, já fiz até um bico de, de, uns caminhãozinhos por aqui, por perto, é, o pessoal já viu um vídeo aí, eu fazendo aí, com a vanzinha, puxando as coisas, é, aquilo ali, já tem, o básico do básico, entendeu? Pra não ficar parado, já recebi, já peguei um dinheiro aí, também, vocês já viram aí o vídeo mostrando aí, dos francos, isso aí, o dinheirinho quisenal aí, então, é, a essência desses vídeos, pra quem tá chegando agora, é mostrar o dia a dia, de um caminhoneiro, é, o meu diário, é, não é um diário sobre caminhão, é, o meu diário, o nome diz, diário de bordo de um caminhoneiro, eu sou caminhoneiro, é, o meu diário de bordo, é, o meu diário, é, onde eu vou, o que eu faço, o que eu como, a minha comida, é, o meu dia a dia, isso aqui, ele, procura na palavra, no dicionário, que se diz diário, é, o diário, é, o meu diário, e não é, atribulado somente, a, um assunto específico, não, é só scan, é só caminhão, não, ele é o meu diário, é o meu canal, e, os vídeos são atribuídos, ao meu, o meu dia a dia, ao meu cotidiano, então, às vezes, ele desagrada, muitas pessoas, que, porque tem muitos, que querem só ver, é, acidente de caminhão, quer ver, é, porrada de, de caminhão com o outro, é, coisas erradas que acontecem, ou outros querem só ver caminhão bonito, caminhão chique, é, roda de alumínio, arqueado, e, o canal, ele, ele é uma, fusão, uma fusão, né, que fala, fusão de tudo isso, entendeu, tudo que eu acho legal, interessante, filmar, eu filmo, eu filmo, eu descascando a batata, fazendo um peixe, eu filmo, eu saindo passear, eu filmo os cachorros, eu filmo, é, várias coisas, legal, o ônibus com essa carretinha atrás, no Brasil, eu nunca vi isso não, viu, só vi em trailer, mas no ônibus grande assim, não, aí, deve ser bagagem, né, porque ele é dois andar, então, o que acontece, esse, essa fusão de vídeos, às vezes, irrita algumas pessoas, porque não, é, porque não sei o que, ele, seria, se fosse um canal especificamente para caminhão, seria, é, sei lá, qualquer coisa, atribulada somente a caminhões, daí, era um canal de caminhão, mas ele é um canal, um diário de bordo, é um diário, meio diário, dia a dia, o que eu passo, e, eu falo para você, gente, é sempre interessante você, aprender novas coisas, nunca ocupa espaço, você vai pegando, é, a essência das coisas, vai, conhecimento é bom demais, é bom demais, é bom demais, hoje você está aqui, amanhã você está ali, você não sabe, e, tudo que você aprende, é interessante, e, além do mais, você fazer amizade com as pessoas, conversar, sorrir, trocar ideia, é, discutir situações, isso é muito importante, é legal, é interessante, e, é o, a essência da vida, é amizade, é, você, pegar e conhecer, novas pessoas, eu, embora, é, são muitos, muitos amigos virtuais, que tem aí, que assistem o meu canal, outros acompanham, outros apenas, vejam, um vídeo, fortuitamente, mas, para mim, é uma honra, tê-los como, amigos virtuais, e poder compartilhar, a minha vida, meu dia a dia, e, como disse, tem gente que me segue, como se fosse uma novela, isso aí, me deixa emocionado, então, é legal, você fazer um vídeo, mostrar um pouco, da sua vida, do seu, das suas coisas, sou uma pessoa normal, sou uma pessoa com defeito, sou uma pessoa que já errei, sou uma pessoa que erra, sou uma pessoa que, como qualquer um, a única coisa que eu divulgo, tudo publicamente, na internet, então, acaba você ficando conhecido, e tendo esse tipo de, de coisa, mas, é, é uma pessoa normal, pô, eu cometo erros, já levei multa de trânsito, é, já cometi erros no trânsito, já briguei, é, com pessoas, não no trânsito, evidentemente, mas, já aconteceu também, já aconteceu também, eu sou normal, 100% normal, tem gente que, ah, não sei o que, mito, mito, não, não sou mito não, gente, a única diferença, é, a divulgação na internet, você, é, dá a cara, a tapa, você se expor, dessa forma, na internet, a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano, então, é só essa diferença, mas, eu devo uma vida, como qualquer outra pessoa, vou no mercado, compro, como, é, fácil de tudo pouco, a única diferença, é que eu exponho, isso, na internet, é o que dá, essa, que diferencia, isso tudo pouco, mais ou mais, eu sou uma pessoa, exatamente, como, a maioria das pessoas, não há, nenhum tipo, de, segredo nisso, tem meus erros, tem meus passados, tem meus perrengues, tem meus problemas, e, o que, que a gente, a gente tem na vida, ultimamente, a gente sempre, está procurando, melhorar, ganhar mais, ter mais dinheiro, ter, o objetivo, da vida, é esse, ganhar mais dinheiro, e trabalhar menos, todo mundo, quer isso, é uma coisa, bem lógica, né, ganhar bastante dinheiro, ter mais conforto, e, sustentar a família, né, os filhos, tudo, que cada um tem, pensa, adquirir um carro novo, adquirir uma propriedade nova, e ter, sossego, só que, é o que eu sempre penso, tem que pensar para frente, né, às vezes, tem muitas coisas, na vida da gente, que dá, não dá certo, dá errado, você tem que mudar, às vezes, você está indo por um caminho, há muitos anos, aquele caminho, não, não te desenvolve, não, não dá certo para você, às vezes, você tem que mudar, dar uma mudança radical na vida, procurar, é, encontrar novos desafios, sair daquela zona de conforto, às vezes, um pouco, tudo tem, um, um, um porquê, na vida, nada nesse mundo, acontece por acaso, não cai uma folha seca, um fio de cabelo, sem que não seja a vontade de Deus, então, tem muitas coisas, que às vezes, da vida da gente, acontece de forma, que você, no momento, você, às vezes, não entende, pô, mas por que que não é, porque não é para ser, às vezes, você pergunta, pô, mas eu queria tanto entrar naquela empresa, queria trabalhar naquela empresa, queria ser empregada, e não deu certo, às vezes, você ia entrar lá, ia causar um acidente, ia morrer, então, eu sempre digo, o que é seu, vai vir até você, de uma forma, ou de outra, e, PC positivo, o universo, absorve tudo que você fala, sempre digo, que já deu certo, já deu certo, o cara fala, não, tomara que, daí, já, beleza, tomara que dê certo, já deu certo, meu amigo, já deu certo, eu sempre penso assim, tudo, eu penso, já deu certo, não é que vai dar certo, já deu certo, o universo absorve, tudo que você fala, tudo que você diz, vem de bom, e, para cada ação, existe uma reação, se você fizer coisas boas, vão vir coisas boas, se você fizer coisas ruins, e virão coisas ruins, eu me atrapalho muito, na conversa, eu não tenho curso, de dicção, não tenho curso, de discurso, não tenho curso, de palestrante, muitas vezes, eu estou falando nos vídeos, confundo uma coisa com outra, às vezes, confundo, toichinho de porco com tomate, ou fucinho de porco com tomada, aquele dia que eu filmei, o caminhão do man lá, já filmei o DAP, já está falando aqui, tem outro, já teve gente me corrigir também, mas, é isso aí mesmo, não dá, às vezes, se eu for fazer o vídeo, é muito bonitinho, que a energia fala, não, vai perder a graça, tem que ser você mesmo, e eu sou assim, sou natural, sem me comportar, em qualquer ambiente, sem me, falar com qualquer pessoa, você tendo educação, você tendo, esse troço, tem que pesar bastante, essa carrocinha ali, senão, acaba pulando demais, não é capaz de tombar, esse troço ali, a velocidade, o ônibus anda, aquele CH, que vocês viram lá, deixa eu encostar bem, estão vendo ali, atrás da carreta, tinha que ter um adesivo, escrito CH ali, aquele ali, é para você poder, sair do país, da Suíça, todo carro, tem que ter aquele ali, compra em qualquer lugar, em qualquer posto, para você sair da Suíça, você tem que ter aquele, aquele adesivo, então, a essência, é isso aí mesmo, gente, você fazer amizade, tem que ter, tudo que você fizer, de bem, vai voltar, às vezes, hoje você não deu certo, amanhã dá certo, procurando emprego, vejo muita gente, é, churumingando, falando, mas não adianta, você ficar churumingando, dentro de casa não, você tem que correr atrás, eu já falei várias vezes no vídeo, se não deu certo, de um jeito, tenta de outro, até você se estabelecer, um pouco melhor, depois, posteriormente, você tenta, aquilo que você quer, correr atrás do sonho, não quer dizer, que você não pode, que você tem que ficar, só naquilo ali, massacrando aquilo ali, você tem que pegar, e, é, correr atrás do sonho, mas também, você tem que, é, trabalhar o teu sonho, né, olha a motorista lá, para vocês verem, que gatinho, uma loirinha lá, essa ali, é a motorista, é a pilota, e ela vai, vai fazer alguma coisa ali, até que enfim, achou uma suíça bonitinha, em cada coisa, ele está botando, o trem ali, para trepar, no poste, acho que é isso, o povo feio aqui, rapaz, ave maria, difícil você achar, uma bonita aqui, até os cachorros, são feios, não vi nada, de bonitinha, aqui ainda não, tem umas mulher, que parecem, taperão velho, descanselado, rapaz, as coisas mais feias, que tem que ter ditado, acho que, tem que, redomar para lá, não sei como é, que está o trem aqui, barará, bolubu, se o ônibus não, ah, é aqui, tem que ter ditado, um abraço galera, nunca desista dos sonhos, corram atrás, a meninada aí, a piazada que está, sempre, acompanhando os vídeos, que gosta de caminhão, tudo tem sua hora, tudo tem sua hora, tudo tem seu, é, seu momento, não se desespere, que estude, que é bom, sempre ter uma carta na manga, vai que não dá certo, de um jeito, dá certo de um jeito, dá do outro, às vezes você tem que, sempre jogar com coringa, na manga, se não der certo caminhoneiro, você tem que saber, fazer outra coisa, e assim, vai indo, vai rodando, vai vivendo, vai entendendo as coisas, e aprendendo a viver, o mundo está cheio, de obstáculos, você vai encontrar, mais obstáculos, na sua vida, do que facilidades, então, esteja sempre preparado, para enfrentar, os obstáculos, porque, o que é fácil, você resolve fácil, não precisa de, de luta, você só vai lutar, para enfrentar, o que é difícil, então, essa é a essência, hoje, eu estou com o tal, da essência na boca, achei bonito, essa palavra, essência, traz uma certa, profundidade, na conversa, fica chique, chique, localizado, então, essa é a essência, se você fala assim, o pessoal, tem um conhecimento, profundo, da vida humana, então, é, mas é assim, eu confundo, às vezes, às vezes, eu baixo, um Chico Xavier, em mim, sai umas palavras, mais ou menos, bonitas, sabe, mas, é, o sistema aqui é, é bruto, rústico, e sistemático, galera, um abraço, deixa eu jogar a conversa fora, para vocês aí, uns videozinhos, para encher linguiça aí, para não ficar o canal, em branco, como diz o outro, aí vai fazendo esses vídeos aí, passando um pouquinho, conversando com vocês, trazendo essa, essa alegria, essa descontração, do dia a dia, das passagens, que a gente vai passando, vão acompanhando aí, logo, logo, vocês vão ver, minhas evoluções, vão ver a evolução, minha, como que eu fui, eu não falei, cada taperão, velho descansilado, vocês nem imaginam, e se acha gatinho ainda, ui, amarrado, e, então, vão acompanhando, a minha evolução, meu dia a dia, quem quiser, quem achar que, aprende alguma coisa, já ensinei muita coisa, tô aprendendo muita coisa, gosto quando o pessoal, dá um curte aí no vídeo, se inscreve no canal, o que, o que faz a gente, fazer vídeo, é vocês assistirem, senão não tem graça, mas é bom, um abraço galera, boa semana, segunda-feira, último, fui!